Fala galera da Hora de Teju, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, tudo certo com vocês? Está começando mais uma lei aqui e hoje o nosso convidado especial é a Lei 13.019 que trata sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Galera, mas antes de começarmos, vamos para aquela nossa formalidade de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e vamos lá. Lei 13.019 Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil e altera as leis 8.429 de 2 de junho de 1992 e 9.790 de 23 de março de 1999. Artigo 1º Esta lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Capítulo 1 Disposições preliminares Artigo 2º Para os fins desta lei, considera-se Inciso 1 Organização da sociedade civil Alínea A Entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, oferidos mediante o exercício de suas atividades e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. Alínea B As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999, As integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social, As alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda, As voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural, e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social, Alínea C As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social, distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos, Inciso 2 Administração pública, União, Estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadores de serviço público e suas subsidiárias, alcançadas pelo disposto no parágrafo 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Inciso 3 Parceria Conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações e sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividade ou de projetos expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordo de cooperação. Inciso 3 Atividade Conjunto de ações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil. Inciso 3 Projeto, conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto destinado à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil. Inciso 4 Dirigente Inciso 5 Inciso 6 Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros. Inciso 8 Inciso 8 Inciso 9 Inciso 9 Inciso 9 Inciso 10 Inciso 10 Comissão de seleção Órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos públicos constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública. Inciso 11 Comissão de monitoramento e avaliação Órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações de sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública. Inciso 12 Chamamento público Procedimento destinado a selecionar a organização de sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. Inciso 13 Bens remanescentes Os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam. Inciso 14 Prestação de contas Procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos, compreendendo duas fases. A Línea A Apresentação das contas de responsabilidade da organização de sociedade civil. A Línea B Análise e a manifestação conclusiva das contas de responsabilidade da administração pública, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle. Inciso 15 Revogado Artigo 2º A As parcerias disciplinadas nesta lei respeitarão, em todos os seus aspectos, as normas específicas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da parceria e as respectivas instâncias de pactuação e deliberação. Artigo 3º Não se aplicam as exigências desta lei. Inciso 1 As transferências dos recursos homologadas pelo Congresso Nacional ou autorizadas pelo Senado Federal naquilo em que as disposições específicas dos tratados, acordos e convenções internacionais conflitarem com esta lei. Inciso 2 Revogado Inciso 3 Aos contratos de gestão celebrados com as organizações sociais, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998. Inciso 4 Aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal. Inciso 5 Aos termos de compromisso cultural referidos no parágrafo 1º do artigo 9 da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014. Inciso 6 Aos termos de parceria celebrados com organizações e sociedade civil de interesse público, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999. Inciso 7 As transferências referidas no artigo 2º da Lei nº 10.845, de 5 de março de 2004, e nos artigos 5º e 22 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Inciso 8 Inciso 8 As parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos. Artigo 4 Revogado Artigo 4 Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixe seu like e compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima, é só o começo, um abraço e tchau!